O procurador do município, Dr. Wilker, está indo com o seu Adão, recebendo o apoio e o carinho da família. Vamos aliviar o seu Adão? Rapaz, só quando eu chegar em casa que... Vem a família agora, né? É a minha criação, só me enviar a família. Está dando muito emocionado. Feito de justiça, né? Desde o começo a gente sabia que seu Adão era realmente totalmente inocente. O próprio delegado e os policiais daqui de Uricuri, ao enviar para São Paulo o cumprimento mandado de prisão de seu Adão, falaram que existia a dúvida, né? E a família, realmente, desde o início, quando nos procurou, comentou o fato que, realmente, ele nunca tinha andado em São Paulo. Então, o porquê desse caso de prisão? Foi quando a gente tomou conhecimento e, em parceria com o Dr. Caio, lá de São Paulo, a gente tomou as providências para mandar a documentação necessária para poder libertar o seu Adão. A gente veio aqui, pegou a assinatura dele, mandou a procuração para o Dr. Caio. Logo em seguida, a gente descobriu que o rapaz, o verdadeiro culpado, ele tinha cumprido já dois anos de prisão, lá entre 2004 e 2006. Foi quando eu procurei Deusimar, que é sobrinho dele. Deusimar me trouxe uma documentação de quitação eleitoral, que o seu Adão tinha votado em 2005, o referendo aqui. Que seu Adão fazia parte de associações, que seu Adão fazia parte também do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Aí a gente pegou essas provas, juntamente também com o boletim criminal atualizado dele, que foi feito ontem, né, Saldana? A gente veio aqui fazendo o senhor, né? Foi. O senhor colocou já no digital, não foi? Foi. Pois é, é. Aquela que a gente veio aqui. E aí foi atualizado esse boletim criminal dele, junto com a documentação que a gente encaminhou a São Paulo. E, graças a Deus, ontem o juiz, a juíza, no caso do Dr. Daniela, ela deu o Alvarado Saldana, que está aqui, foi enviado através de uma lote digital para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Está aqui o Alvarado de Estrutura do seu Adão. O Alvarado foi emitido lá, o oficial de justiça nos procurou como advogado representante de seu Adão em Euricuri. E, graças a Deus, acabou de ser cumprido esse mandato aqui agora. Seu Adão, espero que o senhor tenha uma vida longa pela frente. Se Deus quiser. Certo? Espero que a justiça fosse feita aqui hoje, que nunca mais acontecesse nem com o senhor, nem com a outra pessoa. Certo? Eu espero que não aconteça nada. Você vai fazer uma coisa dessa daí comigo, do jeito nenhum, espero que não aconteça, não. Se Deus fizer essa senhora, essa fé eu tenho em Deus que não queria acontecer nenhum negócio desse, não, rapaz, que não existe isso, não, rapaz. Como foi que o senhor recebeu essa notícia, senhor Adão? A polícia foi lá em casa me buscar. A polícia, quando chegou lá em casa, chegou com um assunto de banco, né? De banco, não, meu, não tem um negócio em banco também, não. Então, embora eu diga que não deve em banco também, não. E, senhor Adão, eu vou logo lhe dizer, nós viemos lhe buscar, quem está aqui é a polícia, nós viemos lhe buscar, porque recebemos um papel, um mandato de busca e apreensão de São Paulo. De pronto, agora foi que acabou de apiorar, que eu nunca andei em São Paulo, nunca na vida, que mais perto é Petrolina, que eu nunca andei em Petrolina, principalmente em São Paulo. Aí, rapaz, vocês estão brincando. Aí, o soldado foi, olhou pra ele, achou graça, disse, não, senhor Adão, estamos brincando, estamos brincando, não é brincadeira, é verdade toda. Aí, quando viemos na estrada, ele foi e disse assim, ele se corrompisse que o senhor precisa ser preso. Meu amigo, como é que eu vou ser preso? O senhor está devendo matar ninguém, meu amigo. O senhor é trabalhador, vive na roça. O senhor é da roça, rapaz, disse, não, senhor Adão, eu conheci até demais que o senhor é da roça, não deixei nem o senhor lavar nem os pés. Para se achar presente lá, do jeito que o senhor veio da roça, nós trouvemos o senhor. Do jeito que o senhor veio da roça, trouvemos o senhor. Ele disse, olha, rapaz, eu vou logo lhe dizer uma coisa, me diga que movimento é esse que aconteceu em São Paulo. Ele disse, rapaz, isso só pode ser roubo. E de nossa senhora, que meu pai não criou nós nessa habituação. Meu pai não criou nós numa habituação dessa, pegando o alê do jeito nenhum, sequer nem nos bombons eu pego. A lei não, é o que eu, a lei, a boca, ela não fecha não. E meu, a boca fecha. É, meu, a boca fecha. E a lei, a boca fica aberta. Isso é uma injustiça, o negócio desse, é uma injustiça. Agora, cabra, eu vou logo dizer, se eu adivinhasse quem fosse cabra, eu ia dar só uma conversada, mas eu não ia fazer nada. Nada, nada. Mas eu ia dizer a ele que a pessoa para andar no mundo é obrigada de saber viver. É obrigada de saber viver. Não para fazer uma coisa dessa daí, que isso aí complica demais. Eu pagava por uma coisa que não estou devendo. Pagava aqui, dentro dessa cadeia aqui. Coisa que eu não devo, não devo, vale ninguém nesse mundo. E da justiça, esse homem que está aqui, não se esconde mais. Eu tenho fé na mãe de Deus que eu não me escondo da justiça, não. Seu Adão, conta para a gente esses dias que o senhor passou, acho que foram dois dias aqui na cadeia. Deu para refletir muito? Conta para a gente como foi. Não, graças a Deus, eu só não estava de bom porque eu estava preso. Mas graças a Deus, aqui com os meninos aqui, os que há tempo que estão aqui, graças a Deus, tudo normalizado, foi tudo bom. Não faltou o conforto para mim, de jeito nenhum. O conforto para mim. Foi bem tratado. Bem tratadinho, bem tratadinho. Até porque tem um velhinho de Santa Filomena, que ele está velho direito. O velho é direitinho. O velho, o velho é direito. O velho não quer nada errado dentro da cela dele ali, não está não. O velho reclama na hora. Cuidado aí. Cuidado aí, se liga. E a família? Como é que está o sentimento agora? Agora a gente está contente. Porque a justiça foi feita. Porque a inocência do meu pai é provada. Meu pai nunca foi nem em Petrolina, que é o do irmão dele, mora lá e clama direto porque ele não vai. E ele nunca foi. Eu sim já morei em São Paulo. Meu pai não. Mas agora sim, a gente está contente. E mais contente ainda é quando ele chegar em casa, que abraçar o neto dele que está lá esperando. E no caso do apoio que a família recebeu, tanto dos advogados, do doutor Wilke, da população. O que é que a família tem a falar? Nós só temos a agradecer. Só Deus mesmo para dar tudo o que esse pessoal merece. A quem veio na manifestação, a imprensa, os advogados, doutor Wilke aqui, doutor Caio lá em São Paulo. Nós só temos mesmo a agradecer só a Deus mesmo para dar do bom e do melhor a esses defensores e a população que esteve aqui presente. Falar com o vereador Cícero de Euclides, que acompanhou também de perto, né, Cícero? Conhece demais o seu Adão e também foi um dos que estavam indignados com a situação. Olha, como eu falei, a gente só tem a agradecer primeiro a Deus, a toda a população. Principalmente a doutor Wilke, né, que eu lembro quando eu subi a notícia, o Cícero me procurou na minha residência. Aí me comovi e liguei para ele, liguei para o prefeito Ricardo Amos, que a gente está... Contei toda a situação. Ele ligou para o Wilke e disse que o que fizesse o possível e o impossível, que era uma injustiça. Contei toda a história para ele, o Bil conhece o seu Adão, que anda mais naquela região, e ele se comoveu e deixou o Wilke para resolver. O Wilke não foi a São Paulo porque as irmãs, as filhas contrataram esse advogado, graças a Deus fizeram essa parte. Primeiro, agradecer a todo o pessoal de Oricuri, a imprensa, a vocês, que acho que só resolveu tudo por isso, pela mobilização municipal e, enfim, agradecer a todos. E eu digo a vocês, gente, quando eu disse, eu acho que foi a maior injustiça que eu já vi na minha vida. Um cidadão desse aqui, que não conhece nem Petrolina, passar por tudo isso. Mas o bom que nós conseguimos, me emprendei desde quinta-feira, até hoje eu não almocei. Mas foi resolvido, né, senhor Adão? Está resolvido. Vamos para casa, né, senhor Adão? Eu agradeço, vou para casa, eu agradeço de coração o seu trabalho, que você se empenhou aí, por mim aí, e saia lá em casa para nós conversarmos. Não, a gente, é o nosso trabalho, como ser humano. Não, eu sei disso, saia lá em casa para nós conversarmos. Porque eu conheço o senhor, eu conheço a sua história, sua filha que era aqui, parabéns a Carlão, meu primo, que sido, a família toda, e neguinho, toda a família aqui empenhada. Isso não foi método de cisto, não, isso é método de Oricuri, não é só método de Doutor Hilton, não. Sabemos que, se não fosse Doutor Hilton, tenho certeza que hoje não resolvia, não. Mas a gente agradece, a gente agradece a toda a população de Oricuri, porque conhece todo mundo, conhece o senhor Adão. Conheço, conheço.